O sol nasce e ilumina as pedras evoluídas Que cresceram com a força de pedreiros suicidas Cavaleiros circulam vigiando as pessoas Não importa se são ruins, não importa se são boas A cidade se apresenta no centro das ambições Pra mendigos ou ricos e outras armações Coletivos, automóveis, motos e metrôs Trabalhadores, patrões, policiais, camelôs A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce A cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce A cidade não para, só cresce O de cima sobe, o de baixo desce A cidade se encontra prostituída Por aqueles que ousaram busca de saída A cidade não para, a cidade só cresce A cidade e sua fama vão além dos mares No meio da esperteza internacional A cidade até que não está tão mal E a situação é sempre mais ou menos Sempre com os mares e outros governos A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce A cidade não para, só cresce O de cima sobe, o de baixo desce A cidade não para, a cidade só cresce Sobe, o de baixo desce A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce É o baque virado! A cidade se encontra prostituída por aqueles que ousaram a busca de saída. Tem certeza internacional, a cidade até que não está tão mal. A situação sempre mais ou menos, um triunfo mais e outros com menos. A cidade não para, a cidade só cresce. Sobe um de baixo desce, a cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. Num dia de sol, Recife acordou, com a veja ferentina do dia anterior. Num dia de sol, Recife acordou, com a veja ferentina do dia anterior. Eu vou fazer uma embolada, um samampararatu. Bem envenenado, bem pra mim, bom pra tu. Pra gente sair da lama e enfrentar o ziruquim. Num dia de sol, Recife acordou, com a veja ferentina do dia anterior. Num dia de sol, Recife acordou, com a veja ferentina do dia anterior. Humor6 do dia anteriormente. Doa, com a veja ferentina do dia anterior.